Vem aí o 11º Festival Nacional de Vídeo Imagem em 5 Minutos. De 10 a 15 de dezembro, com mostra competitiva, mostras paralelas, encontros, oficinas, palestras e exposições. Participe! Confira a programação completa no site www.dimas.ba.gov.br Realização? Dimas, Fundação Cultural, Governo da Bahia, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura, através do Fundo de Cultura, Promoção, TVE, Educador FM, FizTV, TV Cultura, Porta Curtas.